O juiz Sérgio Moro enviou hoje à Justiça Federal em São Paulo uma ordem para que o triplex atribuído ao ex-presidente Lula seja confiscado. Moro determinou o sequestro imediato do imóvel, afirmando que se trata de produto de corrupção e lavagem de dinheiro. Um cartório do Guarujá deverá elaborar o documento chamado de auto de sequestro no prazo de 10 dias. No final do processo, se for confirmada a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, o apartamento poderá ser leiloado. E os advogados do ex-presidente Lula têm até a meia-noite de hoje para entrar com o último recurso para tirar dúvidas sobre a sentença do juiz Sérgio Moro. Apesar das críticas de Lula ao juiz Sérgio Moro, até agora a defesa do ex-presidente oficialmente não questionou a sentença. Se os advogados não protocolarem os chamados embargos declaratórios até o fim da noite, só poderão questionar a decisão diretamente ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, responsável por revisar as decisões da Lava Jato de Curitiba. A Petrobras usou esse recurso e pediu a Moro que os 16 milhões de reais que Lula terá que pagar como indenização sejam destinados aos cofres da estatal. Os advogados pedem que o valor seja revertido em favor da companhia, que é a vítima, como vem sendo feito em outras sentenças. Depois que o juiz Sérgio Moro responder as dúvidas, o processo poderá começar a ser analisado pelos desembargadores de Porto Alegre. Hoje, Moro determinou que o oficial de justiça de São Bernardo do Campo, onde Lula mora, notifique o ex-presidente sobre a pena de 9 anos e meio de prisão. O aviso será feito por meio de uma carta precatória, pela qual o ex-presidente tomará conhecimento do teor completo da sentença de Moro. A expectativa é de que o tribunal julgue o caso antes das eleições do ano que vem. Se a sentença for confirmada, Lula vai ficar impedido de entrar na disputa. Para o juiz Sérgio Moro, ficou provado que o ex-presidente recebeu R$ 2,2 milhões em propinas da construtora OAS por meio da reforma e reserva do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. A defesa de Lula afirma que o ex-presidente foi condenado sem provas. Os advogados também afirmam que a decisão do juiz Sérgio Moro é uma maneira de impedir que Lula seja candidato à presidência da República no ano que vem. Lula é uma maneira de impedir que Lula seja candidato à presidência da República no ano que vem.